A livre e a dor do céu Só damos a todos desejando que a paz do Senhor e que excede todo o entendimento esteja presente em cada vida e cada coração e possa trazer essa mesma paz que só o seu carinho, o seu amor o seu poder, a sua graça e a sua bênção pode trazer a cada um de nós Começamos então o programa de hoje Fazendo a leitura que nós encontramos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 1 a 8. Alguns fariseus e mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos, como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos, com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Segue ainda muitos outros costumes, com a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? E Jesus, então, respondeu, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem os ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus. Jesus chamou outra vez a multidão e disse, Escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro desta pessoa, isto é do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Irmãos e irmãs, esta é a palavra do Senhor, portanto, demos graças a Deus. Essa passagem da Bíblia que nós vimos há pouco, que nós lemos há pouco, é uma passagem que necessita de uma boa interpretação. Os fariseus se pegavam a tudo aquilo que podiam para, através desses meios, poder caluniar e também poder entregar Jesus nas mãos das autoridades para que ele fosse banido daquele local, porque ele estava incomodando muito eles, porque eles se achavam donos, proprietários daquele espaço e daquele povo e estavam ali oprimindo esse mesmo povo e Jesus veio com uma proposta diferente, uma proposta de libertação. E eles se apegam, então, a essa questão da pureza através da limpeza externa das mãos, enquanto que Jesus pregava a limpeza interior do ser humano, dos homens, das mulheres, das pessoas, para que essas pessoas pudessem estar mais próximas de Deus. A limpeza do coração, a limpeza da mente, a limpeza daquilo de mal que o ser humano planeja e muitas vezes executa, e que não é do agrado nem da vontade de Deus. Mas eles se apegavam a esse fato de eles não terem lavado com água as mãos para, através da lei deles, da impureza, tentar condená-lo à morte e também à extinção da sua pregação no meio daquele povo que estava seguindo Jesus, porque sentia que a sua pregação era uma pregação firme e de acordo com a vontade e a necessidade de buscar esse Deus sem usar de coisas externas. E Jesus vai muito firme com relação a este questionamento. Ele diz para os fariseus, olha, aquilo que entra pela nossa boca perante Deus não nos condena, não prejudica o nosso projeto, o nosso propósito de salvação, mas aquilo que sai de dentro de nós tem muito mais perigo de trazer então esse problema quanto a sermos aceitos ou não por Deus. Porque de dentro de nós vem, pela boca, sai palavras que são arquitetadas, que são planejadas sua execução e isso vem lá do coração. Deus então não gosta disso, Deus não aprova. Deus não está preocupado com as coisas externas dos cristãos, mas está muito preocupado com aquilo que vem de dentro, que é pensado, é planejado e é arquitetado pela mente dessas pessoas que assim agem. Jesus falava do interior enquanto eles falavam enquanto eles falavam enquanto eles falavam do externo, enquanto eles falavam do externo. E essa confusão eles faziam na cabeça das pessoas, geravam a confusão na cabeça das pessoas porque as pessoas eram ludibriadas pelos fariseus, pelos doutores da lei que os enganavam para tirar proveito com esse engano que eles faziam e eles geravam no meio do povo. E Jesus não, tentava esclarecer o máximo as pessoas da necessidade de buscar uma mudança interior e que essa mudança interior fosse na direção do amor, de olhar para as outras pessoas e amá-las profundamente, repartindo um pouco desse amor que Deus coloca em nossas vidas, em nossos corações, todos os momentos de nossas vidas e que às vezes nós não somos capazes sequer de repartir um pouquinho desse amor com este povo que anseia tanto tanto por ele, que anseia tanto por ele, né? Então, isto é o que Jesus se refere quando fala nas coisas que saem da boca, porque essas coisas saem, são arquitetadas pela mente e são produzidas pela falta de amor que muitas vezes nós não temos nos nossos corações. Que Deus esteja conosco, que ele possa derramar sobre nós o seu poder, o seu carinho, a sua paz e ele possa nos perdoar por alguma falha que nós possamos ter cometido através da tentação humana que nós todos somos tentados. Amém. Passamos então agora a divulgar os trabalhos que temos para este final de semana aqui na nossa paróquia e principalmente aqui na Igreja Matriz do Salvador. Neste domingo nós temos às nove e meia da manhã, nós temos o nosso grande culto de louvor e ação de graças aqui na Igreja Matriz. Esse culto será, estaremos orando em memória de Sueli Silva da Rosa pelo sétimo dia de falecimento a pedido da família. Estamos convidando então todas as pessoas principalmente nossos membros, nossos conhecidos, simpatizantes e todos aqueles que no domingo de manhã gostam de ir ao templo para agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas durante a semana para este domingo primeiro domingo do mês. Notem que os primeiros e segundos domingos do mês o culto é às nove e meia da manhã. Como o próximo domingo já é dia primeiro de setembro é primeiro domingo, é o último sábado de agosto mas domingo é o primeiro domingo de setembro. Então às nove e meia da manhã estou convidando o senhor e a senhora para estarem conosco nesse grande culto eucarístico onde estaremos orando por nossa irmã Sueli Silva da Rosa pelo sétimo dia de seu falecimento a pedido da família. Mas eu quero ainda fazer um convite especial para todos os membros aqui da Igreja Matriz e também de toda a paróquia dos pontos de missão também das missões e por que não de toda a diocese nós temos gente de outras paróquias tipo Santo André tipo a paróquia Divino Salvador de Santa Helena que nos ouve também temos a paróquia Santo Antônio lá do interior de Pelotas Amor Divino que nesse sábado tem a grande assembleia da Secretaria de Missão e Companheirismo da nossa diocese que será realizada aqui no salão da nossa igreja matriz aqui em Canguçu então estamos convidando para estarem aqui às nove horas para o cafezinho né e depois às nove e meia terá o início da assembleia o pessoal de Pelotas parece que oito e pouco da manhã já estão em Canguçu então venham participar é o momento que estamos planejando a nossa ação missionária na diocese já fizemos outras reuniões fizemos algumas ações como por exemplo o censo diocesano que nós estamos fazendo ainda em Canguçu não conseguimos concluir né então nós estaremos planejando como a gente gosta de dizer um segundo passo na direção do trabalho missionário que é tão necessário ser realizado por todos os cristãos então nesse sábado a partir das nove horas com o cafezinho aqui na igreja matriz do Salvador tem o início então a nossa assembleia do povo de Deus nós estaremos planejando o nosso desenvolvimento missionário nosso trabalho missionário nessa assembleia da secretaria de missão e companheirismo todo o custo do dia da alimentação e participação é 10 reais onde a pessoa tem direito a participar da assembleia né e também ter o cafezinho da chegada ter o almoço meio dia e o cafezinho da tarde só 10 reais o resto da diocese estará custeando né estará pagando o restante evidentemente que 10 reais não dá então fica aqui o convite também lembrar que todas as quartas-feiras nós temos a partir das 13 horas o nosso encontro da Omeabe e dentro do encontro da Omeabe tem uma ação da nossa pastoral de bem-estar e saúde aqui da nossa igreja matriz que é coordenada por nossa irmã Isar Borges nós temos então o estudo bíblico e depois tem o momento da pastoral né onde se faz exercícios físicos para todas as pessoas que participam né estamos convidando nós temos uma média de 25 a 30 pessoas participando todas as quartas-feiras e depois tem a parte administrativa o nosso chá o chá das quartas-feiras e mais tarde então tem a aula de música com o nosso maestro Emiro Bozembeck que vem trabalhar o nosso grupo de canto as cantoras da igreja matriz né fica o convite fica o convite para vocês todos e à noite nós temos na quarta-feira né às 19 horas também aqui na igreja matriz nós temos o culto né de ação com a benção da saúde né que é uma ação também da igreja né a benção da saúde e um são com óleo para todas as pessoas que querem participar conosco que querem receber a presença transformadora e animadora de Deus em suas vidas fica o convite então também ainda falando sobre o pastoral do bem-estar e saúde nós temos o nosso projeto né mãos que servem que as mãos que estão estendidas para servir e nesse projeto mãos que servem pastoral da saúde nós temos então esse trabalho que é feito da arrecadação de tampinhas plásticas você que usa todos os dias em tudo que você compra no mercado desde detergente desde óleo de cozinha pasta de dente tem as tampinhas plásticas guarde as tampinhas num saquinho plástico numa sacola e traga aqui para a igreja nós trocamos por cadeiras de roda para poder emprestar para as pessoas que necessitam claro que é uma quantidade bem grande de tampinhas né parece que 12 mil tampinhas médias a gente já consegue trocar por uma cadeira nós não conseguimos nenhum ainda porque precisa 12 mil né mas com a participação de todos e a grande vantagem de arrecadar essas tampinhas é não jogá-las no meio ambiente né que a gente dá um destino certo para elas depois elas vão para a reciclagem né a gente troca pela cadeira e o pessoal que dá a cadeira manda para a reciclagem também as embalagens de remédio os laminados né não jogaram a natura tragam para cá que nós temos nós temos o reaproveitamento deles né que a gente pode mandar para entidades e tal onde além de serem reaproveitados eles vão dar um destino para eles né eu não vou entupir nossos canaletas aí nossos esgostos da cidade nos colocamos em oração nesse momento desejando que a paz do senhor esteja com todos e todas né e pedimos para aquelas pessoas que gostam de colocar o seu copinho de água ali perto do rádio para ser abençoado estaremos abençoando né e essa água será usada depois como instrumento da presença de Deus oremos Deus pai de eterno amor nas suas mãos colocamos nossas vidas agradecendo o primeiro senhor por essa semana que está terminando que tu nos deu senhor semana de trabalho semana de bênção semana de graça que tu possas derramar sobre todos e todas o poder do teu amor e da tua paz e você que colocou o copinho ainda com água que Deus abençoe essa água que Deus esteja presente nela e que ela possa através dessa presença ser útil para o seu uso para sua proteção seu carinho e seu cuidado tudo isso pedimos por Jesus Cristo nosso senhor um abençoado final de semana a todos e voltaremos na próxima semana aqui pela rádio cultura com o nosso programa informativo paroquial